Vamos falar agora dos animais legalizados. Pô, réptil não é pet, animal exótico não é pet. Pet tem animal de estimação. Por quê? Por que um cachorro pode ser um animal de estimação e uma cobra não? Por que uma aranha não pode? E ele fala, claro que a coleta de animais diminui a quantidade, mas o principal é a falta de cuidado com a natureza, com os animais em si. Então se o cara não está entendendo, se ele não tem empatia com aquele bicho, a gente pega as nossas cobrinhas legalizadas, leva lá e troca ideia com o pessoal. Muda a cabeça. É, ele não perde aquele vínculo. É igual com o inseto, antes de comer você fica... Até eu, cara, estou acostumado. Mano, a gente mexe com 20 mil baratos por dia, sabe? E aí chegou aqui na hora, vai ter que ir, tá ligado? Mas depois você começa a falar, pô, não era tudo isso. Tenha só água ainda, se quiser. Ah, vou tomar um golinho já já. E... E essa ideia da educação ambiental, essa ideia de ter o bicho em casa, cara, é nossa cultura. A cultura do Brasil é que o Brasil foi formado por... Diversas culturas, sim. Aqui, africano, europeu, em vez de ir lá, ir de cá. Isso é muito bom. Ficou muito rico, né? Só que... Vamos pegar os nossos povos, os indígenas. Cara, a cena mais normal é você ver uma criancinha com papagaio, com macaquinho... Com preguiça, né? É... O papagaio, meu... Quem não tem um papagaio, sabe? Quem na família não tem uma história de um papagaio? Exato. Um jabuti. Agora você vai falar, não, não é pra ter jabuti em casa porque vai acabar da natureza. Não é porque você tem um bicho em casa que não vai ter mais animal na natureza. Não, ainda mais se for um animal legalizado, é muito pelo contrário, né? Você vai estar garantindo ao ter um animal legalizado com o pet que ele não vai sumir da natureza por conta da ação do criador, né? E cria a opção... Ao mínimo. Aham. Porque se não tem um legalizado, o cara que quer ter... Ele vai ter o de 50 conto da feira, de 10 conto da feira. E isso rola até hoje, né? Sim, infelizmente. Porque a opção que o cara tem, às vezes pega até no emocional ali. Ah, fiquei com dó, o cara tava na caixa de sapato. Fiquei com dó e comprei pra salvar, pra ajudar. É. Quantos nunca? Sim. E... Vai errado. Pô, você... Não resolve o problema, né? É, não resolve, mas agiu com o sentimento dela. Isso até que é nobre, né? Sim. Por um lado, né? A coisa é muito vasta. Não estamos defendendo o traficante aqui. Calma. Pontos e pontos, né? O que a gente tá falando é que o cara que quer ter, ele vai correr atrás pra ter. Isso é um fato. Você tem opção? Pô, tem um bicho legal? Certinho. Fui criado. Tem todo um procedimento, tem toda uma ideia. Aí... Ah, não, vou comprar o barato. Cara, o barato vem do mato, vem com parasita. Ele não tá adaptado àquelas condições restritas, né? A gente propicia o melhor pro bicho, no recinto. Só que recinto é uma coisa, natureza é outra. Sim. Né? E... Pro bicho que foi tirado da natureza, é bem diferente do bicho que foi nascido em criador. Sim. Principalmente a ave, por exemplo, né? Sim, né? Totalmente diferente. A galera insiste em colocar tudo no mesmo pote. É. E claramente não é. É. Assim, tem animais que estão dando super certo aí com a criação. É... Vamos colocar a ararinha speaks, né? A ararinha azul. É... De início, foram criadores particulares que tinham posse do animal. É bem polêmico isso, né? Eu tava falando na minha voz nesta quinta de semana, porque é aquilo. Sabe-se lá como... Uhum. Foram para criações, acho que em Mirados Árabes e Alemanha. Isso. Mas aí que tá. A gente não conseguiu fazer o manejo da espécie em natureza e com as instituições conservacionistas ajudando. Não deu conta. Uhum. E aí tem que pedir pro cara lá. Pô, me cede aí uns bichos que eram nossos, que a gente não soube cuidar. Falha nossa, né, cara? Falha nossa. Assumiu o erro. Falou, ó, a gente foi imprudente. Né? Não foi eu especificamente. Mas... Pela área, pelo bem, que a gente tá nisso por todos. Sim. Então, sim, eu me atribuo como irresponsável por não conseguir ajudar a estar aqui disponível. Né? O meu foco não são aves, mas eu tenho um pouco de conhecimento que possa, às vezes, dar aquele start no cara, sabe? Pô, entendi isso, né? Mas também eu tô falando mal do... Das nossas instituições. Não, eu acho que elas não têm culpa. Eu acho que a culpa, em geral, é, talvez, de outras instituições que não fizeram, talvez, a fiscalização adequada, que não puniram de forma adequada. Querendo ou não, esses animais que foram de fora, que tão salvando a espécie, como que eles foram pra fora? É uma biopirataria, é um tráficozinho, não é? Não existe uma forma. Eles não foram de criador até lá. Sim, exatamente. É uma situação tão esdrúxula, que, tipo, assim, quem vai salvar a espécie são criadores de fora, que pegaram o bicho, provavelmente, há muito tempo atrás, pra se exibir. Hoje em dia, felizmente, mudaram esses parâmetros, e eles conseguiram, e a gente não. Então é bem complicado, né? Cara, engraçado que o pessoal quer... Quer brigar pela coisa. Cara, vamos lutar pra dar certo. Não pra ficar... Ah, não, que você é amador, que não pode ter pet em casa, não pode ter mal de estimação. Cara, uma porta abre a outra, sabe? E a Ararinha também, é bom ressaltar isso, que ela... Claro que extração faz diferença, mas ela foi extinta porque não tinha palmeira específica que ela come. Então vamos voltar naquele assunto. Falta de habitat não dá condição pro bicho. Foi uma falta de planejamento socioeconômica. É. Que a gente quer extrair, quer extrair, e não devolve nada, não devolve nada. Não pensou na questão da ararinha, e quando deu, era tarde demais. E, beleza, vamos colocar lá que a Ararinha Azul deu certo, por causa de criadores científicos, o último boom dela, né? Fazia... realmente que chegou pro Brasil. Ah, sim, sim, é, que é dois conservacilistas. Acho que é Fazenda Cachoeira... Pro Serra Grande é da... não, Pro Serra Grande é cobre. Acho que é Fazenda Cachoeira, alguma coisa assim. Eu até tenho eles no meu Instagram, mas... Eu também. Não lembro agora. É alguma coisa assim. E... mas teve o Mutom de Alagoas, cara. Sim. Que foi um amador, tá ligado? Amador é assim, né? Não era um... Não era uma instituição, um criador conservacionista. Era só um criador. É, o cara, ele queria ter o bicho, ele queria reproduzir. E salvou a espécie, tá ligado? Meu, mérito pro cara. Mérito pros criadores que tão abrindo agora, legalizado. Exato. Mérito pros criadores científicos, tá ligado? Parabéns pra quem tá fazendo. Com certeza. Eu sou super a favor. Porra, desde sempre. Pegar é conservar. É. E também mérito pros pesquisadores. Todo mundo... É essencial, cara. A gente vai pegar um artigo pra ler. Não vai falar de manejo, mas vai dar o passo a passo da espécie. Onde ele tá, onde ele se enfiou. Temperatura, isso, aquilo. Morfologia. Enfim, a gente precisa de todo mundo participando. Toda ajuda é válida. É. Não é só os biólogos, não é só os veterinários. Meu, pode vir você que tem interesse na área, simplesmente. Ah, eu sou advogado, mas, cara, eu estudo muito peixe e tal. Aquele fish de poça. Às vezes o cara é aquarista, por exemplo. Tem um hobby. Sim. Aquele fish é proibido. É proibido aquele fish? É proibido. Tá pra entrar nas listas, né? Tem algumas espécies que entraram. Peixe eu nunca entendi. Desde que eu sou moleque, meu, eu passo em loja de pet shop, loja de aquarismo de bairro. Eu via cada coisa. Uma hora. Ah, não, esse aqui tá aqui que o Ibama liberou. Ah, esse aí não tem mais que não... Sabe? Caranguejo, lagostinho. Às vezes pingam no anfíbio. Anfíbio eu já vi quando era pequeno. Salamandra eu já vi. E ranchenopus também. E a chalote eu acho que eu nunca vi em pet shop. Mas enfim, de fato às vezes pingam no anfíbio, às vezes pingam com os tachosinho, arraia e tal. Eu nunca sei o que que tá proibido, o que que tá liberado, sabe? É muito difícil de você ter esse controle. O pessoal da loja, de fato, geralmente eles não têm. É que é um empreendimento, às vezes não tem nenhum profissional por trás daquilo pra falar, pô, isso aqui não. O fornecedor tem, sei lá, cara. Bonitinho. Ah, achei legal, mano. Porque o que vende, você vai vender, o caro olhou, gostou. E a fiscalização não dá o mínimo pra isso. Só que aí, tipo, pra mim, que trabalho com animais, por exemplo, é... Não posso ficar pegando tudo que é peixe, tipo lagostinho da Louisiana. É um bicho ótimo pra educação ambiental, já tive um que era, inclusive, um manso, sabe? É do Sebastião, porra. É do Sebastião. Foi meu último lagostinho. Mas vira e mexe, é uma espécie com um puta potencial invasor, você encontra aí os caras vendendo como se fosse água, sabe? É, é... Não tem controle nenhum. Sim, tem o... ah, ranto ouro... Ah, ranto ouro... É... Tipo, não, você pode ter um bicho, só pensando, não quero mais, tá? Você pode também escolher não ter mais o bicho. Só que qual o procedimento que você vai levar, né? Pra... qual o destino que você vai dar pra ele? Ele continua vivo, ele continua tendo as necessidades. Aí, às vezes, ah, vou dar pro zoológico. Cara, às vezes, zoológico não quer saber de Maranacarindé. Não, se você doar uma ranto ouro pro zoológico, ela não vai virar comida, assim. É, exatamente. Ah, porque eles são maus? Não, porque eles têm outras prioridades dentro do que eles se propuseram fazer. Exatamente. Não dá pra abraçar o mundo. É igual o cachorro e gato, né? Quanta gente que não desiste de ter, o que faz? Abandona. E aí, vira um problema que os bichos viram, tipo, feirais, né? Começam a caçar aí, estabelecem população em selvagens. Cara, não quero ser polêmico, mas... Bota a mão pra ser polêmico, sim! Porque, cara, eu acho mais interessante a pessoa falar não compra a dota, né? Cara, ela é nobre. É nobre você pegar o animal ali. Sim. Só que... Por que que tem aquele cachorro ali, sabe? Não foi planejada aquela cria. É isso que pega pra mim. Você meio que incentiva a cruza não planejada. Também. Aí você fala, ah, depois essa cara adota, mano. Depois tem alguém que resgata. Claro que vai ter uma de gente que tem isso dentro dela de querer resgatar e cuidar dos animais. A gente rala muito fazendo isso. Porra, é. É um trabalho muito legal, cara. É muito trampo, inclusive. Só que, assim, a gente não pode criticar o criadouro. Jamais. Porque tem... Claro que tem criadouros bons e criadouros ruins, mas isso não entra em critério. Porque personalidade é vasta, né? Em toda profissão, né? Sim. Tem coisa ruim e coisa boa. E o que eu acho interessante nisso é que... Realmente, é muito bonito, né? Não compra e adote. Na pandemia, ah, os abrigos de animais estão zerados. Todo mundo tá adotando os animais. Que bom, não sei o quê. Quantos que vão manter? Sabe? Até a beira caiu. É. Polêmico. Hoje eu respondi um comentário. Eu tenho um vídeo lá do Simba, que é um mastim tibetano. Ah, não tem ninguém pra me doar um cachorro desses? Eu falei, meu, na boa. Se você quer ter um... Eu respondi, tipo, eu falei com todo respeito. Se você quer ter um cão de raça, mas você não tem a condição pra comprar um cão de raça, tá pedindo pra te doarem um... Tenho uma vinha aqui. Opa. O que vai acontecer com esse bicho quando ele precisar ir no veterinário pela primeira vez? Aí essa parte eu já não continuei porque já é mais rude. Mas você vai pedir, como muita gente faz, você vai pedir pro veterinário te atender por amor? Você vai pedir, ah, dá uma olhadinha aí, sabe? Vai ficar pichinchando, desvalorizando o trabalho do veterinário só porque ele cuida do cachorro. Cara, e assim, é uma faculdade cara. É uma puta faculdade cara e é uma das profissões que mais se mata, né, de depressão por conta da desvalorização, então eu sou muito solidário com... Não, os veterinários são foda. Eles são foda. O paciente deles não fala e eles tem que adivinhar que porra que tá acontecendo. Olha onde tá doendo, né? E ainda tem os de exóticos, inclusive nosso próximo convidado, Rafael Fortino, veterinário de exóticos, estará aqui na semana que vem. Pô, dá até vontade de vir de novo. É, então, vai ser muito foda. A gente põe uma próxima, a gente faz um... A gente faz um churras depois, um churrascast. É, o põe live lá. Põe umas berinjelas pra você, assim. Sim, bora. Eu trago uns... Passa na carne. Cara, o louco que sempre que eu levo... O pessoal fala, não, traz só pra você comer. Eu vou levar uns 10. Porque todo mundo come. Todo mundo come. É bom. É bom. É bom. É diferente da carne, mas é bom também. É o pãozinho de alho, ó. Pãozinho de alho, cebolinha na brasa. Nossa, cara, vai que vai. Pô, até perdi onde tavam os bichos lá. Não, era basicamente que tipo... O veterinário, o que a gente tem, ele não fala o que tá sentindo, ele tem que descobrir. Imagina o de exóticos, tem que imaginar de réptil, de ave. Aqui em São Paulo a gente tem pessoal que imagina peixe agora, Luiz Fernando Guaraná, da Exotic Pets, meu amigo carioca lá. Da hora. Então... Porra. Não, isso assim... Tá ligado? Não, é... É muita coisa, porra. É, não, pra quem não conhece fala, é só diminuir a dose. Mano, se ela tá de um mamífera é uma coisa, se ela tá de um anfíbio é outra... E assim, vamos falar de cobra. Cara, uma... Um colubridium, um core snake... Cara, o tratamento de uma core snake é diferente de um boídio. Tipo de boia e tal. De boia, é. Que é o bicho mais corpulento, um colubridium mais fininho. E aí se você for dar um... Um vermífigo específico pra um, específico pra outra. Isso falando de cobras, né? Ah, é um anfíbio. Outra ideia. Peixe. Cara... E olha o tanto que o veterinário sabe. Ele tem que saber muito, muito, muita coisa pra chegar ali e dar aquele medicamento na dose certa e o bicho ficar bem. Porque se morre, cai no cara de medo. Cai, leva pro processo, abre reclamação na internet, fodem a vida do cara, igual já ia acontecer, né? Isso acontece, cara. Tem gente que não se conforma, né? É. É impressionante também como lidar com o doutor causa problemas. É. É assim, a gente vai falar de valor pra ter parâmetros, mas uma iguana, um jabuti, que são os animais mais traficados, assim, no caso dos répteis, cara, você vai comprar por 50, 100, 150 reais, né? Dependendo do lugar do Brasil que você estiver, até menos. É. Quanto custa uma consulta no veterinário? Umas 3, 4 iguanas do tráfico. Só consulta. Só consulta. Só pra ele falar, hum, isso aqui vai precisar operar. Cara, aí já era. Caralho, meu irmão. Isso. E aí, assim, ali no problema final, mas o recinto, o que você vai proporcionar? Uma iguana for com 2 metros, cara. A iguana é, realmente, é um puta de um investimento. A cobra, assim, só uma cobra menor, eu acho que o investimento principal é mais no começo, com terrário, aquecimento e tal. É, o basicão. Depois é mais uma manutenção, né? É. É, troca o substrato. Basicamente, o aquecimento não estraga, né? Você vai durar 10, 20 anos, se for de qualidade. Lâmpada, né? Se for um animal que necessita de radiação por lâmpada, ela vai ter a validade dela lá e vocês usam por aquele período. Mas, cara, uma lâmpada também é 100, 100 pau. Que dura 6 meses. Sim, sim, pelo menos, né? Então, você já sabe que vai ter um investimento inicial. Que é bem alto até. É, e ter bicho é gasto. Ter bicho é gasto. Ter bicho é gasto e, assim, qual que é a graça de ter o bicho, então? É a companhia, cara. É a interação. Tem gente que gosta de ver um futebol, tem gente que gosta de jogar um baralho, tem gente que gosta de ir pra cocô de cobra. Eu tô na primeira e na última que você falou. Baralho eu não gosto muito. É, eu já transitei no meio dessas todas aí e cobra insiste, insiste em querer ir pra merda. É foda, né? A gente gosta, meu, não tem o que fazer. Mas fala, ah, é o seu prazer. É, cara, meu prazer é isso. Não só isso, né? Pra mim já foi só meu prazer e eu transformei no meu trabalho também, né? Sim. Então, meus animais, eles, além de meus pets, além de meus filhos, assim, eles são meus companheiros de trabalho, meu material de trabalho. De vida, né, cara? De vida, exato. Então, eu não... Cara, e o mais engraçado que é assim, quem tem bicho fica no quarto da pessoa, né? Porque, cara, é uma coisa que tem bicho que não dá pra dormir junto, né? Cobra. Pô, a cobra você interage com ela, pô, no recinto. Agora, cara, eu tenho um gato que, cara, agora que tá frio, ele pede pra entrar embaixo da coberta. E no dia que eu deito, ele não vem, eu falo, cadê? Tá faltando alguma coisa. Ah, aquele gato lá que a gente... É, o brinche ali, né? Subiu na mesa, atrapalhou a gente ali, né? Puta, né? O que é isso que vai ser especial. Aliás, a gente não falou disso até agora. Tem, meu, a criação completa do Monarca Exotic Pet Story lá no meu canal, né? Legal, a gente gravou com todos os insetos que, antes da gente comê-los, né? Mostra a criação de todos lá pra você ver que a gente não tá comendo qualquer coisa aqui.